Olá pessoal, agora é o terceirão. Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Jefferson, professor de Geografia, um dos professores de Geografia, na verdade, desse projeto Aula em Casa Amazonas, hoje é o nosso primeiro dia de aula e agora é só o pessoal do terceirão, ok? Só os formandos. Quem diria que a gente ia estar numa situação dessa, que o último ano de vocês seria assim, não é mesmo? Mas vai dar tudo certo, essa nossa primeira aula do Aula em Casa Amazonas, de Geografia, mas teremos aulas de todos os componentes aí, certo? Para o último ano de vocês não ficar totalmente perdido, lembrando que os professores de vocês e da escola de vocês estão com vocês acompanhando tudo, certo? E nós também vamos trazer algumas informações para ajudar vocês aí nos estudos de vocês, certo? Para quem já estava acompanhando, primeiro ano que já está liberado, não precisa assistir a aula, segundo ano também já está liberado, o terceiro ano sempre vai ser as últimas aulas do dia, certo pessoal? Primeiras aulas do primeiro, depois do segundo, depois do terceiro ano. Temos aí um comentário sobre a aula de hoje, né? Sobre o conteúdo, a nossa atividade e em seguida a nossa interatividade. Eu quero ver a participação do terceirão aí com relação de nossas atividades, ok? Pessoal, terceiro ano em Geografia. Vocês já estudaram muitas coisas aí ao longo dos anos, certo? Verificaram aí sobre continentes, sobre economia, né? Sobre a natureza aí do mundo todo, sobre as comunidades diferentes aí no mundo todo e também na nossa região. Aqui no terceiro ano a gente vai verificar várias informações informações assim de caráter mais geral, né? Mas também ligados aí ao território brasileiro e também a nossa região, porque quem está aqui, essa aula está sendo transmitida na cidade de Manaus, né? Mas quem está aqui em Manaus tem muitas relações acontecendo aqui, muitas decisões sendo tomadas aqui na nossa cidade que estão relacionadas com coisas de outros lugares aí do mundo e isso acontece no mundo todo, certo? O que a gente vai começar a ver o primeiro, né? Desses elementos aí com relação às mudanças no espaço, as mudanças aí no mundo é com relação à chamada urbanização. Esse é o tema da nossa aula de hoje, certo? Urbanização especificamente do Brasil, né? Desde as pequenas cidades, o histórico aí das cidades até as grandes metrópoles brasileiras. Pessoal, o mundo é muito grande e o Brasil é um dos maiores países aí do mundo, né? A gente verifica que um país que já chegou a ser a sexta maior economia do mundo em determinado momento aí da história, hoje não é mais, tem paisagens que tem aí, mostram um desenvolvimento urbano muito grande, certo? Como essas aí que a gente está vendo em várias cidades desenvolvidas do Brasil, mas ao mesmo tempo o Brasil também é um país onde áreas áreas muito precárias, áreas muito diferentes também existem, às vezes na mesma cidade, no mesmo espaço ali, paisagens muito modernas contrastam ali com paisagens bem acabadas e tudo mais. Mas ao longo da história do Brasil, e a gente já falou isso lá com o pessoal do segundo ano mais cedo, né? Ao longo da história do Brasil a gente verificou uma evolução cada vez maior no processo de urbanização. Para quem não lembra, isso aí é lá do sexto ano, sétimo ano aí da história de estudo de vocês aí, a urbanização é o processo de transformação do espaço, onde a gente já vê uma característica muito mais de construção humana, né? O que era antes, as árvores, as paisagens naturais, tudo mais, acaba virando uma coisa modificada pelo homem. Asfalto, casas, prédios, grandes obras, né? Redes de transporte, de energia elétrica, etc. Tudo isso vai trazendo uma cara nova para aquele lugar. Manaus um dia já foi muito rural, né? Já foi ali basicamente as comunidades ao longo dos rios, as vilas ao longo dos rios e hoje em dia é uma cidade que a gente pode considerar como uma metrópole, né? A cidade onde você pode estar tem um nível de urbanização, não precisa ser Manaus especificamente, né? Mas nós temos todo esse processo que está acontecendo, só que no Brasil aconteceu mais do que outros, né? Tem cidades muito urbanizadas e cidades menos urbanizadas. O que a gente vai ver agora é como esse processo aconteceu aqui no território brasileiro. Vamos começar então verificando aí todo esse processo, essa primeira imagem aí vai mostrar para a gente, né? Uma paisagem típica aí, pode ser do meio rural brasileiro de hoje em dia, mas a gente está falando aí do começo do século XX, né? Onde o Brasil era em grande parte rural, né? As comunidades urbanas no Brasil ainda dependiam muito, por exemplo, das pessoas que viviam no campo. O Brasil era basicamente um país agrário, né? Ou seja, a produção econômica, a organização econômica do Brasil estava diretamente ligada ao campo. A gente falou na aula do segundo ano, inclusive, que o Brasil durante séculos foi o quintal de Portugal, né? Nas aulas de história também a gente vê isso o tempo todo, a colonização portuguesa e tudo mais. O Brasil, durante muito tempo, teve uma cara rural muito forte, principalmente por conta desses séculos todos de exploração portuguesa. Quando o Brasil se tornou independente, começa aí, né? Um processo de desenvolvimento urbano, as primeiras grandes cidades, as inovações tecnológicas vão chegando por aqui, as universidades e tudo mais, só que numa velocidade muito mais lenta e em poucas cidades, né? Vamos ver na próxima tela, inclusive, o ponto principal desse crescimento da urbanização, lembrando que a gente está falando de urbanização, de mudança, né? De uma paisagem natural para uma coisa construída pelo homem, modificada pelo homem. No Brasil isso aconteceu como? Por volta ali do período, final da década de 20, né? Década de 30, quando aconteceu isso aqui, ó, a industrialização. Pessoal, quando a gente fala de industrialização, a gente está falando de um elemento muito, um elemento chave, né? Para o processo de urbanização de qualquer cidade. A presença de uma fábrica, pelo simples fato de que? A presença de uma fábrica, ela precisa necessariamente de que? Energia elétrica, tem que ter gente para trabalhar, tem que ter rede de transporte para o que aquela fábrica produz poder ir embora, certo? Então, uma indústria, a industrialização numa cidade, ela é um ponto muito importante para uma cidade se urbanizar cada vez mais, né? Essa aula está sendo transmitida em Manaus. Manaus, durante um bom tempo, na metade da década do século passado, né? Manaus, né? Cresceu muito a partir das fábricas daqui da cidade de Manaus, né? Na antiga Zona Franca de Manaus. O polo industrial de Manaus acabou atraindo muita gente. Isso não aconteceu só em Manaus, aconteceu antes, né? Muitos anos antes, lá no sudeste do Brasil, em São Paulo principalmente, que foi onde tudo começou. O processo de industrialização aumentou muito, a quantidade de fábricas muito grandes. Então, isso acabou fazendo com que a área ali de São Paulo, Rio de Janeiro, acabasse indo na frente, né? Das outras cidades. Por quê? As fábricas foram aumentando, as populações acabaram indo cada vez mais para aquela área por causa do emprego, né? Oportunidade, tudo mais. E acabou concentrando grande parte da evolução urbana, da urbanização do país durante muito tempo naquelas áreas. Vamos continuar verificando mais algumas informações aí. Outra característica muito interessante no Brasil, isso também aconteceu no mundo todo, é o famoso êxodo rural, que a gente já viu, né? Cansou de ver por aí. Eu não preciso repetir para vocês, certo? Que é basicamente a saída de pessoas do campo para a cidade, motivado por fatores de repulsão, né? Que é o fato de que, em grande parte do interior dos estados, né? As pessoas têm poucas oportunidades de estudo, né? Poucas opções de universidades, os adultos, poucas opções de emprego fixo, de oportunidades na indústria, oportunidades com serviços diversos. Então, tudo isso são fatores de repulsão que fazem com que as pessoas se atraem para áreas mais urbanizadas, cidade grande, né? Como muita gente fala. No Brasil, então, o êxodo rural aconteceu principalmente nas áreas de São Paulo e Rio de Janeiro. E aí a gente tem aquelas histórias, né, gente? Os nossos pais têm essas histórias, né? As pessoas lá da cidade de São Paulo, por exemplo, né? O principal exemplo é a cidade de São Paulo mesmo, onde a gente observa um movimento muito grande de pessoas indo para aquela cidade por conta do crescimento urbano, crescimento econômico e fez com que aquela cidade crescesse muito em quantidade de pessoas, em elementos urbanos e isso acabou acontecendo primeiro lá, né? Depois foi acontecendo nas outras cidades, principalmente as capitais dos países. É o caso de Manaus, aqui no estado do Amazonas, onde essa aula está sendo transmitida. Vamos para a década de 50, na próxima tela. Então, como a gente viu aí, São Paulo e Rio de Janeiro foram cidades que foram crescendo em ritmo acelerado. Aquilo que a gente falou, né? Oportunidade de emprego, renda, oportunidade de estudo, que não era comum no campo. A gente está falando aqui de década de 50, né? Brasília ainda nem existia, para vocês terem uma ideia. Então, essa área de São Paulo e Rio de Janeiro acabaram gerando aí uma concentração urbana muito grande. Muita gente indo morar, muitas escolas, as indústrias cada vez em maior número. Então, o processo de urbanização de uma cidade está diretamente relacionado às oportunidades que as pessoas podem ter naquelas áreas, principalmente de emprego. A gente está falando aqui de dinheiro, né? E no mundo capitalista que a gente vive, a gente está falando de oportunidade de qualidade de vida. E São Paulo e Rio de Janeiro, durante muito tempo, concentrou essa população toda. Na próxima tela, a gente vai ver, inclusive, que o processo de urbanização acabou causando o que a gente conhece, que a gente estuda muito em geografia, que vocês vão ver muito aí também, chamado de metropolização. Que é quando uma cidade cresce demais, com uma quantidade de pessoas gigantesca, que é isso que está aparecendo aqui, né? Concentração demográfica em uma cidade que cresce muito, que ela se torna uma metrópole. Mais de um milhão de habitantes, uma quantidade de prédios gigantesca, de indústrias, de serviços, de comércio. E isso acaba fazendo essa cidade ficar mais importante, importante do ponto de vista econômico, né? E acaba atraindo muitas pessoas. Por isso que a cidade de São Paulo, durante muito tempo, acabou concentrando boa parte das migrações. Rio de Janeiro também. Quando a gente vê a metrópole regional, aqui da nossa região norte, né? Manaus e Belém também, né? Belém lá no Pará, também acabou tendo esse papel, né? De serem os grandes polos ali, onde as pessoas queriam ir, para poder ter mais oportunidades ali de melhorar. Um elemento interessante do processo de urbanização das cidades, é isso que a gente vai ver agora aí, que é a verticalização. Nessa imagem, a gente vê exatamente que, pelo fato do crescimento das cidades ser muito forte, Então, os espaços acabam ficando cada vez mais escassos, certo? O que acaba gerando uma visual muito grande, isso não acontece só em São Paulo, acontece em várias cidades do mundo todo, né? Que é exatamente a construção de prédios, fazendo com que empresas, moradia, serviços, em geral, acabem se acumulando em áreas prediais, né? E acaba formando uma paisagem típica de uma cidade muito urbanizada, que são os prédios muito grandes, né? Então, a verticalização, ela é uma característica de uma cidade que é muito urbanizada. E aí, aqui no Brasil, por exemplo, a gente vê a cidade de São Paulo, que teve aí uma exposição muito grande, né? Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Minas Gerais, Manaus também tem essa característica, né? Apesar de Manaus estar numa categoria de urbanização bem abaixo do que São Paulo e Rio de Janeiro são hoje em dia, Belo Horizonte também, Porto Alegre também, Curitiba, as grandes capitais, né? Então, a gente observa, então, que essas metrópoles acabam tendo um destaque muito grande. Pessoal, às vezes uma cidade, ela cresce tanto, tanto em quantidade de pessoas, que ela acaba ocupando áreas que, politicamente, né, territorialmente, já pertencem às cidades vizinhas. É o que a gente chama de um processo de conurbação, né? Quando duas cidades crescem muito, 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 que elas acabam, né, ficando muito parecidas ali, muito próximas, né, às características urbanas e que fazem as pessoas se confundirem onde começa, onde termina determinada cidade. E é aí que surge o conceito de região metropolitana. Outra coisa muito importante no estudo das cidades, que é quando uma cidade, ela cresce bastante, duas ou mais cidades, né? Processo de aglomeração de várias cidades, acaba formando, né, uma região de cidades próximas que acabam se juntando e formando uma grande região. Por exemplo, pessoas que moram em cidades vizinhas de uma grande capital acabam indo trabalhar nessa grande capital. Em São Paulo existe a região metropolitana mais famosa, né, que é a região metropolitana de São Paulo. Tem cidades vizinhas ali, Campinas, Guarulhos, Sorocaba, são cidades próximas, né, que são ali vizinhas e são tão grandes que acabam fazendo como se fosse uma coisa só. Em Manaus, nós temos uma região metropolitana, a região metropolitana de Manaus, mas ela já tem uma característica um pouco diferente das regiões metropolitanas lá do sudeste, né? Manaus, como uma grande metrópole, e as cidades vizinhas aqui, né, Preto da Eva, Presidente Figueiredo e tudo mais, foi uma decisão política, né, feita há algumas décadas, para já abrir o caminho, né, para a evolução urbana das cidades vizinhas aqui de Manaus. Mas o pensamento, né, em uma região metropolitana é exatamente esse. Cidades que crescem muito, que acabam fazendo com que aquela cidade central acabe tendo várias outras cidades tão grandes quanto, né? Basicamente, isso é uma característica de áreas muito urbanizadas. Continuando, aqui no Brasil, não foi só São Paulo, né? A partir da década de 80, a gente observa cidades de médio porte também crescendo bastante. Manaus já passou desse processo nesse período, né, por conta lá do polo industrial de Manaus, as fábricas, como a gente falou. Mas tem outras cidades do interior, do Rio de Janeiro, de São Paulo, que já crescem bastante, no sul do país também, no nordeste também, né, Bahia, a área de, ao redor de Fortaleza e tudo mais, acaba gerando uma desconcentração, tanto urbana quanto industrial. Na próxima tela a gente vai ver, inclusive, né, indústrias que acabam se localizando no interior dos estados, e não mais na capital, né? É uma situação um pouco diferente do que acontece aqui na nossa região, mas em outras regiões do Brasil, isso está acontecendo, né? Pessoas que já nem precisam ficar na grande capital de um estado, porque na cidade onde ele está, já existe um desenvolvimento industrial e urbano já bastante adequado para as pessoas não precisarem se aglomerar em grandes capitais aí do Brasil. Pessoal, todo esse processo que a gente viu aqui no território brasileiro, de maneira bem rápida, ele aconteceu em todos os grandes países desenvolvidos, seja lá no Japão, nos Estados Unidos, nos países da Europa. O processo de urbanização, ele está relacionado com esse crescimento de pessoas, de oportunidades, de construções e de elementos que a gente conhece como urbanos. Certo, pessoal? Analisamos esse momento aí de conteúdo, vamos agora para a nossa primeira atividade, a nossa dinâmica local interativa, a DLI. Vamos lá. Primeira questão, questão de vestibular editada para vocês. Sobre a urbanização no Brasil, é correto afirmar que, você vai analisar aí a letra A, a letra B e a letra C e marcar qual delas aí está correta. Segunda questão, quais os principais fatores que levaram à urbanização brasileira a partir da metade do século XX. O que aconteceu nesse período aí para fazer com que o Brasil se urbanizasse bastante, hein? Questões bem tranquilas, é a primeira aula do terceirão, então vamos começar bem tranquilo. Quem for terminando, coloca a resposta no chat público ou no privado para mim aí também, tá bom? Meu link aí é o Jefferson Lima 965, que é o meu login aí no aula em casa. Bom, vamos participar, coloquem aí a escola de vocês, município de vocês também, para a gente poder posicionar vocês aí. Bom, até daqui a pouco. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto